A saúde bucal dos cães domésticos é algo que geralmente recebe pouca atenção de alguns tutores. Muitos acreditam que esses animais não necessitam de cuidados e limpeza dentária, o que é um grande erro. Inclusive as consequências do tártaro em cães, por exemplo, podem ser graves. Esse é o assunto que a gente vai tratar no Sexta é o Bicho de hoje com a médica veterinária Júlia Sobral, que já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e vamos lá. Vamos lá, então eu já começo te perguntando o seguinte, escovar os dentes dos cães é tão necessário e importante quanto os nossos de humanos? Sim, é muito importante, tá? Existem estudos que comprovam que cães e gatos, a partir de 3 anos de idade, já tem doença periodontal. Então, além de prevenir o mau hálito, fazer uma prevenção aí da saúde bucal é muito importante. E se não fizer, quais são os riscos para a saúde bucal desse pet? Bom, os riscos, né? Muitas vezes pode ser o mau hálito, pode ser uma gengivite, né? Por quê? Quando o cão, ele se alimenta, fica a presença de resíduos nos dentes. Então, esses resíduos acabam gerando bactérias e aí gera o tártaro. Então, escovar, usar enxaguante bucal ajuda a prevenir essas bactérias. E isso vale para qualquer tipo de alimento desse cão, seja ração, seja alimento in natura, precisa fazer escovação. Precisa fazer escovação. E o que o tártaro pode provocar? Bom, o tártaro inicialmente pode provocar uma infecção, né? Mas não muito grave. Pode provocar dor no animal, né? Ele quer comer, mas não consegue porque os dentes doem. Então, um dos primeiros sinais que o tutor relata para a gente é que, ah, o meu cão parou de comer. O meu cão está apresentando emagrecimento. Ou o meu gato, os gatos também têm doença periodontal. Então, isso é um dos sinais de que pode estar aí iniciando um tártaro nos dentes dos animais. Você comentou sobre a gengivite, né? Que é muito falada, inclusive, né? Só que se ela não for tratada, a médio e longo prazo pode também desencadear outros problemas, né? Que são quais? Olha, a longo prazo pode gerar periodontite, né? Porque, assim, a gengiva, ela é composta por mais quatro componentes, mais três componentes. Que seria o semento, o osso alveolar e o ligamento periodontal. Essas quatro estruturas, elas formam o periodonto. E o periodonto, ele tem a função de dar proteção para esse dente. Então, por exemplo, se o meu animal começou com uma gengivite, que é a inflamação, um sangramento na gengiva e eu não tratei, evolui para uma doença periodontal. Que seria uma infecção mais generalizada e mais grave. Então, assim, depois da gengivite, o meu cão tem tártaro, ele tem um sangramento, ele tem uma salivação mais viscosa. Então, ele precisa ir no médico veterinário o quanto antes para a gente poder tratar e muitas vezes até extrair alguns dentes. Nossa! É o que eu ia te perguntar, ele pode perder o dente? Pode perder o dente. Existem animais que às vezes vão num caso tão grave que perde quase todos os dentes. Meu Deus! Então, assim, é uma doença que vai gerando o apodrecimento do osso do dente e ele começa a amolecer e aí acaba caindo ou às vezes a gente tem que extrair mesmo. Porque senão aquele foco de infecção vai persistir. Doutora, você falou sobre o emagrecimento que pode ser um primeiro sintoma, né? Mas outros podem chamar a atenção dos tutores para a gente ficar em alerta? Podem. Também um dos primeiros seria o mau hálito. O dono fala, nossa, meu cachorro está com um mau hálito muito grande. E às vezes ele tem que ter o costume de abrir a boca dos cães, olhar os dentes, que aí a gente já consegue ver a placa bacteriana ali, o cálculo dentário. Então, ele passando essa informação para a gente, fica mais fácil da gente diagnosticar também. Entendi. E qual que deve ser a frequência ideal para a gente estar fazendo a escovação dos dentes? A frequência ideal, ideal seria uma vez ao dia. Mas o tutor pode, pelo menos a cada dois dias, estar escovando os dentes dos cães. É uma coisa que, ah, eu nunca vou conseguir fazer. Não. Você tem que acostumar desde filhote, tanto para gato, que é um pouco mais chatinho, né? Mais restrito. Então, você pode começar inicialmente só passando o seu dedo lá, na cavidade oral, para o cão ou o gato ir se acostumando com isso. Depois, você pode evoluir para uma gase molhada e passar em volta dos dentes. Tudo isso tem que ser feito uma vez ao dia, sempre no mesmo horário. Depois, existem no mercado aquelas dedeiras, aquelas escovas, que são mais fáceis para você conseguir facilitar e deixar o cão mais confortável com isso. Existem também pastas, cremes bucais, que não podem ser iguais aos nossos, né? Que tem até sabor de carne. Então, tudo isso ajuda muito o cão a gostar da escovação. Tem que fazer disso um hábito diário, desde pequeno e sempre uma vez ao dia. Associar também com algum agrado. Um petisco, que existe também, os petiscos que previnem o tártaro. Tem os formatos de petiscos que, na hora da mordida do cão ou do gato, ele já começa ali a prevenção contra o tártaro. Então, desde o começo, desde filhote, é sempre bom estar fazendo a escovação. E essa escovação é igual a de humano? Precisa de água ao final ou é igual a de criancinha? É igual a de criancinha. É só colocar o creme dental, escovar e pronto. Não precisa enxaguar nem nada. E com relação à língua? Com relação à língua, existem enxaguantes bucais, que você pode colocar no potinho de água do animal. E aí, ele vai bebendo aquilo durante o dia e já vai fazendo uma boa higienização da língua também. Ah, entendi. Doutora, alguma última informação que a senhora gostaria de acrescentar, que eu não tenha questionado? Sim. Sobre a doença periodontal ainda, é muito importante não deixar isso agravar, porque quando ela generaliza, ela pode pegar a corrente sanguínea e aí acabar cometendo outros órgãos, desde coração, rim, fígado. Então, o seu cão pode ter uma hepatite, pode ter uma doença cardíaca e poderia ter sido evitada bem no começo, com a escovação. Nossa, com algo tão simples, né? Play then.